Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da CBmerg 2021, questãozinha número 40, vestibular isolado, pouquinho de botânica, o ERG, cara, sempre botando aí nas suas provinhas de botânica também, não tem jeito. Tem que estudar botânica, galera, e nem curte, cara, acabou esse papo, ah, pô, botânica é chato, pô, é chato, mas, meu irmão, tu tem que saber, não tem jeito. Então vamos falar sobre as nossas queridíssimas Anjos Pé, já que eu tô falando de fruto, beleza? E eu vou dar aquela comentária um pouquinho mais ampla, porque a questão é simples, bem simples, mas a gente vai falar um pouquinho da formação dos frutos nesse vídeo, beleza? Então tudo isso, depois da vinheta, segue ela. Pronto, galera, estamos de volta, a questão aí tá aí bonitona pra vocês, quem quiser pausa aí com calma, quem não quiser, vem aqui comigo, porque, cara, a questão é bem simples, né? Ele diz pra você que o fruto, ele surge, né, ele se desenvolve a partir do espessamento do ovário, beleza? Então a gente vai relembrar aqui rapidamente, né, lembra que quando eu trabalho com reprodução de Anjos Pé, tem vários vídeos aí, né, falando de reprodução de Anjos Pé, a gente tem que pensar na primeira etapa, eu gosto de dividir em etapas, né, eu divido em três etapas, a primeira delas, a polinização. Lembra que o que eu estou vendo aqui é o aparelho reprodutor feminino, que a gente chama de carpelo ou pistilo, ok? Essa regiãozinha é o famoso estigma, é onde vai cair aqui, ó, o grão de pólen, beleza? Cai o grão de pólen aqui, bonitão. E a gente tem, ó, estigma, estilete e ovário. Hum, Vitão, então essa região toda aqui é o ovário, sim, dentro do ovário tá o útero, beleza? Alguns vestibulares que cobrem de maneira mais específica trabalham até com saco embrionário. Pra gente, pra grande maioria, o ERG, ENEM, grande parte dos vestibulares, se você tiver ideia de ovário, ok, e útero, cara, já tá bacana pra caramba, beleza? Show de bola. Então eu tenho um grão de pólen aqui, bonitão, lembra aqui dele, tá? A gente tem lá macronúcleo, micronúcleo, isso também são detalhes, tá? Cresce o tubo polínico, a estrutura importantíssima, porque é ele que conduz o quê? Os gametas masculinos. Lembra que a gente tem dois núcleos espermáticos, beleza? Então eles encaminham lá em direção ao útero, beleza? E vão fecundar, ok? Eu só tô trabalhando com as células mais importantes aqui, gente, isso não é a aula de reprodução, beleza? Lembra que o primeiro núcleo espermático bate aqui na osfera, caracteriza a fecundação e a formação do embrião, beleza? E depois o segundo bate aqui nos dois núcleos polares, a formação do endosperma secundário, que a gente considera aqui nas angiospermas, 3N, beleza? Então tá o endosperma aqui. Show de bola. E isso aqui, galera, o que a gente tá considerando é nada mais nada menos que a semente, beleza? Lembrando que eu tô trabalhando com a maneira mais simplificada. Show? Bom, a partir daí, começa o desenvolvimento, o espessamento do ovário, beleza? Esse espessamento do ovário, tá? Ele tá crescendo aqui, ó, bonitão, né? Olha só, muito bonito, em volta da nossa semente, é o que a gente chama de fruto, ok? Então fruto é o ovário desenvolvido, beleza? Esse é o conceito. A gente trabalha muito a ideia, né? Obviamente pra gente, ser humano e tudo mais, né? A ideia de tudo que é fruto é o que a gente come. Cuidado, né? Fruta, de fato, que é comestível pra gente, ok? Pode, inclusive, se desenvolver a partir de outras partes da flor. Cara, é triste, eu sei, né? Mas a nossa queridíssima maçã, ela é um pseudofruto, ok? Porque ela se desenvolve, né? Na parte aqui inferior ao ovário, que a gente chama de receptáculo floral, beleza? Então tem vários exemplos de pseudofrutos que são comestíveis, não tem problema. É bom, a gente come, não tem jeito, ok? Então a ideia pra vocês, pra gente, de maneira bem simplificada, é fruto, fruto verdadeiro, ovário desenvolvido. É o que ele diz no enunciado, beleza? Pseudofruto, outra parte da flor que se desenvolve, ok? Mas que pode estar atrelado ao que chamamos de zoocoria, ok? Então lembra aqui, dispersão pelos animais. Só que, galera, não é só a gente que come fruto, tem outros animais que comem vários outros frutos, beleza? E tem outras formas de dispersão pelos animais que não seja alimentação. Por exemplo, o carrapicho, coisa fofa, ele prende no pelo dos animais. Então, cara, quando a gente fala em fruto, a gente tem que pensar diretamente na questão da dispersão das plantas aí pelo ambiente, beleza? Esse é o clássico. Quando a gente fala em evolução de angiospermas, a gente pontua o surgimento da flor, bonitona, aquela flor com cheiro, com cor, certo? Com néctar, cheio de atrativos, beleza? E quando a gente fala em fruto, a gente pensa em dispersão. Seja o passarinho que comeu o fruto, bateu o asa, voou e deu um cagalhão lá fora, lá longe, ok? Ou prendendo no pelo dos animais. Zoocoria, tá? Então tudo que é coria tá relacionado à dispersão. Zoo animal. Então a dispersão pelos animais. Beleza? Tranquilo? Só, galera, existe uma infinidade de formas de dispersão. Beleza? Beleza, botei aqui mais dois exemplos só pra pôr, a gente falar um pouquinho, né? Galera, não tem nada mais lindo, mais fofo do que o dente de leão. Aquilo que você sopra, sai um monte de frutinho, né? Coisa linda, maravilhosa. Ele se adaptou à dispersão pelo vento. Cara, isso aqui, meu irmão, tu tira. Pô, bota a máquina assim, encontra a luz, né? Dá uma assoprada, aquele negócio no fundo, assim, um reflexo. Meu irmão, fica uma foto linda pro Instagram, vários likes, vai ficar bonito. Beleza? Então, isso é anemocoria. Dispersão pelo vento. Beleza? Bom, botei aqui, ó, filho, isso é um canudo. Pode ter certeza pra você perceber que isso aqui é o nosso queridíssimo coco. Beleza? Então, a gente caracteriza o coco, né? Que, pô, ele é grande, pouco denso. Exatamente tudo apropriado pra quê? Pra ele boiar na água. Então, esse cara se adaptou à hidrocoria. Beleza? Então, galera, coloquei aqui algumas formas, tá? De dispersão. Então, pensei em fruto, pensei em dispersão. Show! Então, ele perguntou em relação, né, exatamente a vantagem do fruto. E aí, você tinha que marcar a letra D, que ele fala em relação à dispersão. Mole pra nós? Fica aí, mais uns detalhezinhos, sempre matando questão, comentando, aquela coisa maravilhosa. Um abração!